Esse é o meu marido DJGP da 011, caralho, o moleque é foda, porra Esse é o DJ-01, caralho, o moleque é foda Quais tureca que o cafetão adota? Quais tureca que o cafetão adota? Quais tureca que o cafetão adota? Quais ты me saiboram? Quer sentar no pau perigoso, pros menores trabalhoso Os menores trabalhoso, pros menores trabalhoso Quer sentar no pau perigoso, pros menores trabalhoso Os menores trabalhoso, pros menores trabalhoso